O corpo nos ajudou na aventura de hoje e aprendeu uma boa lição também. Ele fez uma promessa ao senhor do gênero que achou que não cumpriria, mas Adam provou que se deve cumprir as promessas. As pessoas nos julgam pela aparência, honestidade e pelo modo de agir. Essas coisas demonstram o caráter. Quando você faz uma promessa e não a cumpre, demonstra mau caráter. Portanto, pense antes de falar e sustente o que disser. Dessa forma, o que disser será respeitado. Até a próxima vez.